Isso que é lobo, lobo! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E aí, tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a notícia é sobre viagem ao espaço. A NASA está prestes a testar, ou na verdade, a NASA está prestes a construir um motor de foguete que funciona a energia nuclear. Isso já em 2027. E a eficiência desse motor movido a energia nuclear, a frição nuclear, é tão grande que a gente conseguiria chegar em Marte, sabe em quanto tempo? 45 dias. Um pouco mais de um mês. Muito rápido. Atualmente, com os motores que são movidos a combustão, aqueles que precisam de uma reação química lá, com oxigênio, algum oxidante, ou combustível que faz aquela explosão e gera o imposto do foguete. Enfim, esse método atual, que até é utilizado nesse foguete que levou a Artemis para o espaço, demora 7 meses para chegar em Marte. E com esse novo recurso nuclear, demoraria 45 dias. A NASA fez esse anúncio recentemente juntamente com a DARPA, que é a agência de pesquisa avançada do Departamento de Defesa americano, e falaram que eles querem construir esse motor já em 2027. Logo ali. A Stephanie Topkins, que é diretora do DARPA, disse o seguinte sobre essa empreitada em sociedade com a NASA. Abre aspas. A DARPA e a NASA têm uma longa história de colaboração frutífera no avanço de tecnologias para nossos respectivos objetivos, desde o foguete Saturno 5, que levou humanos até a Lua pela primeira vez, até a manutenção robótica e reabastecimento de satélites. O domínio espacial é crítico para o comércio moderno, descoberta científica e segurança nacional, e a capacidade de realizar avanços na tecnologia espacial. A NASA iniciou sua pesquisa em motores térmicos nucleares em 1959, eventualmente levando ao projeto de construção do motor nuclear para aplicação de veículos e foguetes, o NERVA, um reator nuclear do núcleo sólido que foi testado com sucesso na Terra. Os planos para acionar o motor no espaço, no entanto, foram interrompidos após o fim da era Apollo, em 1973, e também por conta de uma redução acentuada do financiamento do programa. Os motores nucleares são muito eficientes no que se diz respeito em mandar alguma coisa para a casa do chapéu, para o espaço. Eles são mais rápidos para tirar a nave aqui da Terra e também dura mais tempo o impulso. Então, os foguetes atuais, eles mandam até a órbita baixa e depois liberam a nave e a nave vai fazendo sua missão. Já esses motores movidos à frição nuclear, o impulso duraria mais tempo, dando um empurrão para a espaçonave e ir, sei lá, para Marte, por exemplo. Aí, segundo a matéria, que os motores seriam divididos em duas categorias. Os reatores de propulsão elétrica nuclear, o NEP, que funcionariam gerando eletricidade que extraia elétrons de gases nobres, como o xenônio e o cliptônio, antes de expulsá-los do propulsor da espaçonave como um feixe de íons. E reatores de propulsão térmica nuclear, o NTP, que é o tipo que está sendo investigado pela NASA, que usa a reação de fissão para aquecer um gás, normalmente o hidrogênio ou a amônia, para que ele se expanda através de um bocal para fornecer impulso. Só um adendo aqui, eu falei várias vezes agora que eu percebi que eu falei fissão nuclear em diversos momentos do vídeo. É fissão nuclear. É o suar da burro. Mas enfim, prosseguindo aqui com o vídeo, para você que não entende como é que funciona a geração de energia nuclear, tem dois tipos. Tem a difusão nuclear, que é um tipo de energia que a gente ainda está engatinhando para conseguir produzir de modo eficiente. E a difusão nuclear. A difusão, ela junta, ela funde átomos de hidrogênio para gerar diéria e nessa fusão gera muita energia. Muito mais energia do que a fissão, que consiste em dividir o átomo. Aí a ideia desses motores é pegar esses motores de fissão, fazer essa fissão dentro do motor e a reação em cadeia desses átomos sendo partidos gerar energia que vai impulsionar o foguete para o espaço. Eu só torço. Só torço para que nenhum foguete exploda, né? Porque a gente vai ter um foguete com um reator nuclear dentro. Já vê aí. A SpaceX vira e mexe e explode foguete. Então esses foguetes teriam que ter 100% de segurança. Porque, por exemplo, aquela galera que vai ver lançamento de foguete em arquibancada lá na NASA, lá no Cabo Canaveral. Não vai poder, porque dentro do foguete tem um reator nuclear. Se explodir, é um desastre nuclear. Que coisa. Eu acho que não foi só o orçamento curto que fez o pessoal desistir disso lá na década de 70, né? Porque já tem isso. Bom, a missão Artemis foi uma missão com a intenção de testar software e hardware que seriam usados para estabelecer uma base humana na Lua. Então a primeira missão foi sem tripulantes, né? Foi mais para estabelecer a tecnologia necessária para fazer uma base na Lua. Aí em 2024 vai ter outra missão da Artemis, a Artemis II. Essa sim, com tripulação. Então em 2024, a Artemis II com tripulação. E em 2026, a Artemis III, que terá a bordo da primeira astronauta mulher e negra que vai pisar em solo lunar. Então isso em 2026. Se tudo der certo, o cronograma será cumprido. E estaremos voltando a solo lunar em 2026. Vai ser épico, né? Não vejo a hora. E aí em 2027, se tudo decorrer certo, teremos motores nucleares desenvolvidos pela NASA e o pessoal da DARPA. E se você acha que essa iniciativa nuclear da NASA ficar restrita a foguetes, você achou errado, como diria o pessoal do Choque de Cultura. Pois a NASA e o Departamento de Energia dos Estados Unidos também estão desenvolvendo tecnologias nucleares para várias iniciativas de exploração espacial. O projeto Energia de Fissão de Superfície, por exemplo, conta com três projetos diferentes em desenvolvimento por parceiros industriais para desenvolver conceitos de usinas nucleares que possam ser usadas na superfície da Lua e, posteriormente, por que não, em Marte. É, vão levar usinas nucleares para a Lua. Que doideira, né? Marte em 45 dias. Eu toparei para Marte. 45 dias? Pô. Porque uma das coisas que é preocupação dos cientistas é ficar muito tempo isolado. Sete meses dentro de uma nave viajando no espaço, recebendo aquela radiação no espaço, é uma das coisas que é difícil de resolver numa viagem de longa distância. A radiação e o tédio, né? As pessoas ficam malucas. Um assinou que vai querer matar o outro, comer o outro vivo, né? Devido a esse tempo todo de isolamento. Então, 45 dias é muito mais suave. Nossa, pô. Eu até toparia ir para Marte. Melhor não, né? Mas, enfim, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo ou se inscreva no canal. Ou os dois, porque não, né? Para o corte completo. E se quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode comprar as roupas da Insider. Como é isso que eu estou vestindo aqui? Até que t-shirt que tem tecnologia anti-odor e anti-sword super fresco. Eu gosto de correr com ela. Faço tudo com as roupas da Insider. Então, porque ela não deixa você transpirar. Ela ajuda a evaporar o suor, né? Por conta do seu tecido e sua tecnologia empregada. Então, você não fica encharcado com aquela roupa encharcada de suor. E ela também evita a proliferação de bactérias que acabam gerando aí aqueles odores férfios. E para comprar roupas da Insider com desconto da área, é só usar o cupom SUARZA12. O link está aqui embaixo na descrição. Beleza? Então, fazendo isso, você vai comprar uma roupa bacana aí para usar em qualquer situação. E também, tecnologia imputida, hein? Desenvolvida para a NASA analisar vocês. E ajuda a esses que vos falam a continuar seu trabalho aqui de divulgação científica. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Estou curioso aí com esse motor de fusão nuclear. Fusão não, de... Fissão nuclear. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. E hasta. Fissão. Tchau. Legenda Adriana Zanotto